As humanidades na Unicamp foram, acho que muito importantes, não só no nível regional, mas no nível nacional, porque ela representou uma grande guinada em relação a uma tradição acadêmica que existia no Brasil, relacionada aos estudos das ciências sociais, da história, da ciência política, e a Unicamp, de um certo modo, com seus primeiros historiadores, que começaram a atuar aqui no início dos anos 70, abriu um novo campo de discussão e de debate, não tanto dentro daquelas perspectivas de narrativas, de debate das construções ideológicas, mas, de fato, sobre a questão das disciplinas das humanidades. O IFCH conseguiu trazer uma série de questões muito pioneiras, e uma das áreas que nós temos que realmente é muito relevante é a área de discussão da história da arte e do patrimônio cultural. E, com isso, a Unicamp contribuiu bastante para um debate nacional, tanto que o nosso instituto hoje é um instituto que tem cinco programas de pós-graduação de excelência. demonstrar exatamente o potencial da universidade em produzir conhecimento, e conhecimento não só puro, mas também conhecimento aplicado, e, sobretudo, mostrar para as pessoas o que é essa grande universidade nos seus 50 anos.